E mesmo com o período proibitivo, a nossa equipe se deslocou até a região da passagem da Conceição aqui em Vaz da Grande para acompanhar os trabalhos do Corpo de Bombeiros em um incêndio de grandes proporções. As altas chamas propagaram com rapidez devido à vegetação seca de um terreno. Olha que altura da fondata, das labaredas aí. Vamos ver. Legenda por Sônia Ruberti A nossa equipe de reportagem está próximo à passagem da Conceição, em um terreno muito grande. E como você pode acompanhar nas imagens de João Páscoa, um incêndio de grande proporção. Agora, o fogo deu uma amenizada, mas as chamas estavam muito altas neste ponto, próximo ao frigorífico. Onde nós estamos aqui? Nós estamos aproximadamente 50 metros das chamas. A equipe do Corpo de Bombeiros já se deslocou aqui para este local para fazer um trabalho do acero. O que seria o acero? Eles vieram com equipamentos para poder limpar o terreno. Pegaram inchadas e conseguiram ali limpar uma boa parte do terreno, aproximadamente 5 a 10 metros de um terreno limpo. Sendo assim, o fogo não consegue chegar próximo ao frigorífico. Então, o fogo está aqui, em círculo. Como você pode observar, ele não consegue ir para o outro lado. Neste ponto é o ponto onde as chamas estão mais fortes. A nossa equipe acompanhando o trabalho do Corpo de Bombeiros, que acabou de sair daqui do local. E, segundo a informação, eles vão rodear pelo outro lado para ver qual é a situação do outro lado deste grande terreno. Aqui próximo, a estrada que liga a rodovia Mário Andreasa à passagem da Conceição em Varza Grande. As imagens, João Páscoa, apoio técnico Moisés da Costa, Francia Momeida, para o Cadeia Neles. O Cadeia Neles